Antigamente, o que é que ficava no centro da cidade? O banco ou a catedral? A igreja, a igreja mais simples, precisa ser a catedral, a igreja mais simples. Em qualquer cidadezinha, a igreja estava no centro da cidade. Hoje é o banco. Ah, a igreja se preocupa com o dinheiro? Não. É esse mundo que ataca a riqueza da igreja que coloca o banco no centro. Porque esse mundo é materialista. Quando os homens eram católicos, o que importava era dar à igreja a maior beleza. Porque se dava a Deus aquilo que os romanos negavam. Se deu a Deus aquilo que os judeus não deram. Que é o reconhecimento da realeza dele. Se nós negarmos a nosso senhor o direito ao esplendor, nós estamos fazendo como aqueles que os crucificaram. Porque foram eles que negaram reconhecê-lo como Deus. Foram eles que negaram dar a ele um lugar digno para nascer. Fizeram que ele nascesse numa manjedoura. Quer dizer que nós nos aliamos aos perseguidores de Cristo. Nós não nos aliamos àqueles que defendem e que amam verdadeiramente a Deus. Quando nosso senhor estava visitando, eu não sei se era na casa de Marta, chegou a Santa Maria Madalena e lavou os pés de nosso senhor com perfumes caríssimos. Quem é que chegou dizendo que era melhor vender aquilo e dar aos pobres? Que é o que diz hoje a teologia da libertação. Qual foi o discípulo, o apóstolo Judas? Judas que o traiu. Judas Iscariotes. Judas que era o caixa, ele cuidava do dinheiro do colégio apostólico. Ele que era o homem que se preocupava com a matéria. Como é todo progressista que fala contra a riqueza, eles não são os que defendem a pobreza, eles defendem a miséria, eles são miserabilistas, eles têm apego à matéria, eles são os homens que amam o dinheiro, porque eles fazem do dinheiro o centro da vida deles, eles olham os outros pelo dinheiro, eles dividem os homens pela matéria, eles são os mais apegados àquilo que eles dizem combater. Assim como era Judas. Judas tinha tal apego ao dinheiro que ele olhou para aquele ato de amor de Santa Maria Madalena a nosso senhor e disse, porque não vender e dar aos pobres. O que é que disse o nosso senhor? Pobres sempre o tereis entre vós, a mim não. A Deus nós devemos dar o melhor. São Francisco, o pai da pobreza, para o culto de Deus, queria tudo dourado, tudo do melhor, tudo do mais belo. Há textos inúmeros de São Francisco. Para o altar, para o templo de Deus, o máximo de riqueza. Para nós, o máximo de pobreza. O homem é convidado ao desapego. O Papa não é dono daqueles palácios, o Papa não é dono daqueles dinheiros. Ele não pode vender porque não é dele. Assim como a igreja não pode vender os seus tesouros, porque não é dela. É de Deus nosso senhor. Foi dado pelos homens ao longo dos séculos, porque eles amavam a Deus acima de amar a si mesmo. Foi dado para o esplendor do culto, porque a Deus nós devemos fazer brilhar aquilo que muitas vezes pelos olhos nós não vemos. Por que o ostensório, que é aquele objeto belíssimo, nas catedrais antigas tinha ostensórios belíssimos, todo de ouro, às vezes enormes, e na Espanha tem ostensórios de metros, em que se coloca a hoste consagrada no centro e os homens adoram o nosso senhor naquele ostensório. Por que ele é feito de ouro? É para que se possa ver, através dos nossos sentidos, no olho, que nós estamos vendo aquele ouro, através do nosso olhar, que nós conseguimos ver aquele esplendor, nós possamos entender pelo olho aquilo que nós sabemos pela razão. Ali está presente o Deus verdadeiro. Ali está presente o Rei dos Reis. Se não houvesse esse ouro, seria muito mais difícil entender a importância daquela hoste consagrada, a importância de uma igreja, a importância de um sacrário, que é todo revestido de ouro. A âmbula que o padre consagra, normalmente é toda dourada. Por quê? Para mostrar, através do esplendor, a importância daquilo que está sendo feito ali. Porque o homem é feito de corpo e alma, e não só de alma. É o motivo do bispo sentar na cápedra, não numa cadeira normal ou no chão. Exatamente. A não ser que nós sejamos da linha daqueles que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foram eles que negaram a Deus aquilo que ele merecia. Que era o reconhecimento dele ser o Senhor dos senhores. O Rei dos Reis. Filho de Davi. Nosso Senhor era filho de Davi. Ele era herdeiro do trono de Jerusalém. Mas ele foi crucificado entre dois ladrões. Aqueles que atacam a realeza de Nosso Senhor, aqueles que atacam o ouro da igreja, são os mesmos que crucificaram o Nosso Senhor Jesus Cristo. São os mesmos filhos espirituais de Judas, que negaram a Santa Maria Madalena usar aqueles perfumes caríssimos para banhar o pé de Nosso Senhor. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de lhe convidar, se você ainda não é inscrito, para que se inscreva neste canal. Essa inscrição é uma reação de pessoas que, como você, estão preocupadas com o Brasil e com o futuro da civilização cristã. Se você quiser ser avisado dos novos vídeos, entre no nosso canal no Telegram ou no Twitter, os links para o Telegram e o Twitter do Instituto estão aqui na descrição deste vídeo. Além disso, também nessa descrição, além de vários links importantes, há o link para o grupo Articulação Brasil. Se você quiser receber alguns benefícios específicos que nós separamos para essas pessoas que fazem parte deste grupo, dê uma olhada neste link e veja aquilo que você receberá ao mesmo tempo que permitirá essa ação que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Entre esses benefícios está a missa todos os meses celebrada na sua intenção e de seus familiares. Também, na minha opinião, a melhor revista de cultura católica do Brasil que é enviada ao seu endereço ou o endereço que você indicar, que é a revista Catolicismo. Tudo isso e muito mais aqui neste link do grupo Articulação Brasil. Dê uma olhada. Aqui ao meu lado, começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Dê uma olhada também nesses vídeos, compartilhe entre seus amigos. Muito obrigado. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima.